Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês aí pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube. Nosso bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. E, veja só, nós estamos avançando o nosso estudo e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito do processo de planejamento. Veja só, nós vimos já muita coisa, vimos as teorias e tudo mais, agora nós estamos aprofundando nossos conhecimentos. Vimos na aula passada o processo administrativo e agora nós vamos ver o processo de planejamento. Dentro do processo de planejamento, nós vamos mostrar para vocês aí como as organizações definem seus objetivos básicos, explicar a hierarquia dos objetivos organizacionais e a cascata de desdobramento. Explicar a abrangência do planejamento em termos de tempo e amplitude. E aí nós vamos ver, né, dentro da teoria até a prática, fazendo revisões também e resolvendo questões. Pronto? Então, processo de planejamento. Processo de planejamento. Então vamos entender essa questão do processo de planejamento. Olha aí. Primeiro vamos motivar um pouquinho aí essa questão do planejamento, né? Eu vou colocar aqui várias imagens para vocês. Vamos colocar aqui várias imagens e vocês veem, para vocês observarem bem essas imagens e ver se há ou não importância de planejar. Então, olha assim. O que vocês acham dessa primeira imagem aqui? Vamos aqui ir marcando aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. Vou pegar aqui vermelho até, né? Olha aqui, ó. O que vocês acham dessa imagem? Hum? O planejamento aí foi feito adequado? Certamente não, né? Veja aí que a ponte, né? Não está se encaixando perfeitamente. Olha aqui, ó. Ó. Está dando um problema sério aí, né? É isso? Olha aqui também. Esse outro aqui. Hum? Olha essa segunda imagem aqui. Processo de planejamento. Olha aí. O que tem de errado nessa aí, pessoal? Hã? Olha só. Aqui. Só pegar uma pontinha aqui, uma mesa de jantar. E olha aqui, um sanitário. Bem aqui, né? Planejamento maluco esse, né? Olha essa outra imagem aqui. Também. Hã? Veja que aqui, pessoal, ó. A porta, né? Foi colocada num desnível, né? Então, planejamento aí. O desnível da porta aí está bem diferente do piso. E olha aqui também. Teresina tem isso aqui, né? Já vi isso aqui em Teresina, ó. O poste de iluminação no meio da rua, né? Eu já vi isso aqui ali na região norte, mas é com uma árvore, né? E olha aqui também. Opa. Olha aqui também. A dor de cabeça que dá num planejamento mal executado, né? Mal planejado, mal planejamento. E olha aqui outra também. Numa linha de produção. Hã? Veja aqui, ó. Uma, duas, três, quatro pessoas trabalhando de um lado e só uma do outro. Que planejamento é esse numa linha de produção? Olha aqui. Outra questão também aqui, ó. No depósito. Né? No depósito. Olha o horror de mercadoria. Como é que está isso aí? Pessoal, tudo isso aí, né? Decorre. Para vocês... São questões para vocês terem ideia da importância que se tem no planejamento. Então, assim, nós podemos conversar, começar a conversar um pouquinho com vocês a respeito de planejamento. E aí, esse escritor Oscar Wilde colocou, né? O futuro é inevitável. Né? Então, ele colocou bem... Futuro é inevitável, disse o escritor Oscar Wilde. Sugerindo que é melhor preparar para o futuro do que enfrentar surpresas. Imagina aquelas motivações que a gente colocou para vocês, né? As surpresas que não tem. Mas, assim, poderíamos acrescentar também, para o autor aí, que o futuro também é incerto. É inevitável... Ah, pessoal, assim, quando a gente fala de futuro, nós podemos dizer que, além de ser inevitável, ele é incerto. Essas são condições que definem bem o que é o futuro e que dimensionam a importância para nós do planejamento. Porque planejar, pessoal, nada mais é do que fazer uma simulação para lidar com o futuro. Então, nós temos aí que, com o planejamento, nós partimos de uma posição no presente, em direção ao futuro. E aí, nós vamos estar vendo que, onde nós estamos e com o planejamento, onde é que nós queremos chegar. Nós partimos de uma situação atual em direção ao nosso objetivo pretendido. Guardem bem essas questões, né? Essas palavrinhas aqui, pessoal, são altamente chaves quando se fala em planejamento. Nós estamos em um momento presente. Onde nós estamos agora é uma situação atual que, decorrente de planejamentos e planos, desdobrado em planos, nós chegaremos a um futuro, é onde nós pretendemos chegar. A diferença que tem em trabalhar sem planejamento e com planejamento, é que, quando temos planejamento, nós colocamos onde é que nós queremos chegar e colocamos também o que, qual é o nosso objetivo pretendido. E sem planejamento, eu não sei onde é que eu vou estar. Essa é a ideia geral que a gente tem de planejamento. Então, pessoal, veja só. Mas é importante vocês saberem que fazer planejamento não é executar o futuro no presente. Não. São decisões, são decisões para que a gente possa lidar com o futuro. Então, a partir, o planejamento é decisões que tomamos no presente para podermos lidar com o futuro. E assim, nós podemos colocar para vocês o processo de planejamento. Lembram? Nós tínhamos lá, no processo administrativo, nós tínhamos lá o planejamento, a organização, direção e controle, mas agora, trazendo para vocês aqui que o planejamento ah, vamos tirar isso aqui que o planejamento para nós é a primeira das funções do processo administrativo nós vamos estudar depois organização, direção e controle mas é a primeira que nós temos aqui é a primeira função é a primeira função administrativa dentro do processo administrativo e mais importante ainda o planejamento é base base para as demais funções como organização, direção e controle por que que eu digo para vocês que o planejamento é função base? Olha, eu só posso organizar aquilo que foi planejado eu só posso dirigir executar aquilo que foi planejado é professor mas aqui no na aqui na banca do do meu pai lá no mercado não tem esse negócio de planejamento não e ele faz ora mas ele pega grandes surpresas durante o dia ou você pensa que ele não faz um planejamento faz sim ele faz planejamento mas faz de uma maneira bastante empírica e assim pessoal nós podemos dizer que o planejamento primeira função do processo administrativo é onde ocorre a definição do objetivo e o objetivo pessoal é aquilo que nós queremos lá no futuro e também nessa etapa além de definir nós verificamos o estado atual das coisas ou seja como é que está o nosso ambiente e como é que está a nossa organização e assim nós desenvolvemos algumas premissas a respeito das condições futuras e desenvolver premissas a respeito de condições futuras pessoal é saber o seguinte olha o que vai acontecer a inflação vai subir a inflação vai descer a renda das pessoas vai melhorar como é que é vai ter problemas climáticos não vai ter problemas climáticos o que é que vai isso aí nós estabelecemos premissas com base em estudos técnicas que nós vamos aprender em outra aula algumas técnicas para ver essas desenvolver essas premissas mas também identificamos os meios necessários para que possamos alcançar esses objetivos e implementamos as ações implementar ações e planos de ação necessário isso é planejamento mas também podemos fazer uma definição de planejamento colocando essa definição aqui para vocês que planejamento é a função administrativa que define previamente quais são os objetivos que deverão ser alcançados e como se deve fazer para alcançar esses da melhor maneira possível esses objetivos temos então uma definição para vocês de planejamento pessoal uma definição mais genérica mas é vocês poderão achar aí nas referências bibliográficas várias outras definições com muitas palavras e tudo mais mas a essência está aí para vocês bom dia para a turma de Joaquim Pires opa que bom estar com vocês aí também então podemos avançar e ver que o processo de planejamento ele tem etapas uma delas é definição da meta ou objetivo a alcançar depois nós temos vamos supor que a gente tenha mais de um objetivo e aí nós vamos estabelecer prioridade e hierarquizar esses objetivos e a partir da hora de ter hierarquizar eu vou tomar decisões e a partir dessas decisões procuraremos dar ou buscar alternativas para alcançar esse objetivo analisamos as alternativas fazemos a escolha da melhor alternativa e assim desenhamos o nosso plano de ação isso tudo num ambiente de decisão de incerteza incerteza e risco veja que nós estamos falando de um planejamento várias etapas mas não podemos esquecer a condição de ambiente tá onde é que nós vamos estar tomando essa decisão sempre nós vamos estar vendo a certeza incerteza e risco nós vamos ter no processo de planejamento algumas etapas algumas situações em que teremos mais certeza e outros menos certeza aí pessoal segundo esse psicólogo aí Howard Gardner planejamento é mais que um processo planejar pessoal é uma função cognitiva superior uma forma refinada de inteligência mas sabemos que o futuro não é totalmente incerto mas também nós vemos que há diferentes graus de certeza ou incerteza em relação ao futuro e esse grau de certeza em relação ao futuro veja só que assim nós podemos analisar o grau de certeza e incerteza no futuro pegando por exemplo o nosso orçamento doméstico se bem que pessoal orçamento doméstico nesses últimos tempos não está mas assim vamos basear no orçamento de uma situação normal no orçamento doméstico a pessoa está trabalhando aí tem certeza tem um fluxo regular de certeza o salário no final do mês tem as despesas água luz tal lazer né e assim nós podemos fazer no orçamento doméstico com certo grau de certeza podemos fazer o nosso planejamento né mas ainda a gente pode ter algumas situações imprevistas podemos vamos dizer que você tem lá teu salário você está trabalhando e aí você já tem as suas despesas todas organizadas água luz telefone alimentação essas coisas então e aí você pode fazer um planejamento né já pensando eu comprei um carro comprei uma moto comprei uma bicicleta então você já tem um grau de certeza né que você sabe que o seu salário vai cair naquele dia certinho né mas pode acontecer algum imprevisto pode só que quando acontece esses imprevistos criar uma situação de elevada incerteza e aí pessoal precisamos fazer replanejamento tá quem na não teve notícia quem ainda não teve notícia de alguma família que teve uma pessoa que se adoeceu né no meio tá a coisa tudo funcionando e pá acontece uma pessoa ter um problema de saúde é possível isso e isso pessoal é o grau de incerteza que temos e que aí passamos ter que replanejar e conforme o grau de incerteza aí nós podemos ter saber que tem diferentes graus de incerteza e também pra cada grau de incerteza diferente nós temos aí planejamentos também diferentes né sabemos aí que o planejamento operacional doméstico é um plano operacional e esse plano operacional ele tem um grau de certeza maior no orçamento doméstico mas também dentro de uma organização nós podemos ter o seguinte olha é desenvolver um plano pra ter novos produtos novos negócios e isso nós estamos falando de um caráter mais estratégico do planejamento mas também a gente pode dizer também o plano doméstico não é totalmente só operacional ele pode também ter uma postura mais estratégica pode ter uma estrutura mais estratégica por exemplo eu quero fazer um empreendimento familiar quero comprar uma casa comprar uma casa pessoal é um investimento que existe exige um planejamento maior né se comprar uma casa financiada aí você assumir prestações por 10, 15, 20 anos tem que fazer esse planejamento né e aí vai ter decisões maiores também as organizações pessoas não vivem na forma assim aleatória com base somente em improvisações ou somente ao acaso da sorte ou da adivinhação né nas organizações né é que é necessário fazer um planejamento pra que tenha a melhor maneira possível fazer certo da melhor maneira possível né e sem erro a questão pessoal de fazer com planejamento e sem planejamento tá aqui nessa questão aqui ó primeira vez e sem erro né veja que a gente pode dizer né e fazer essas previsões assim é um modelo mais teórico né mas é como a gente pode traçar ações futuras e temos assim que é nosso planejamento constitui a primeira etapa do planejamento do processo administrativo vamos também ver que estamos em novos tempos e assim a organização nossa precisa estar em convívio com o nosso novos tempos veja só partimos de uma era da industrial era da informação era digital industrial e veja a revolução quarta revolução industrial a primeira pessoal foi aquela da máquina a vapor lá na Inglaterra e tal aí vem passando né veja era industrial informação digital que nós estamos agora e era industrial veja que nos novos tempos as questões são mais voláteis as situações são mais voláteis a incerteza é maior o grau de complexidade ainda maior e ainda mais existe uma certa ambiguidade nesses novos tempos e assim podemos ver que a nossa organização dentro de um contexto ambiental veja que nós temos os níveis de planejamentos a nossa organização pessoal aqui nessa área mais branca aqui deixa eu circular aqui a nossa organização aqui vamos imaginar que a nossa organização está aqui e aí nós temos do lado de fora da nossa organização pessoal não coloquei aqui pontilhado porque foi uma questão mais técnica mas essa círcula eles deveriam ser todos eles pontilhados para saber que há uma troca de informações então veja só nós temos um macroambiente esse círculo mais externo onde temos aqui nesse macroambiente nós temos aqui fatores políticos acontecendo fatores demográficos fatores legais a legislação fatores ecológicos fatores sociais fatores econômicos e fatores tecnológicos acontecendo nesse macroambiente é a nossa sociedade é o mundo aqui com todos esses fatores mas veja só puxando um pouquinho mais para dentro nós temos o nosso ambiente de tarefas que é esse segundo círculo esse ambiente de tarefas aí pessoal veja só que esse ambiente de tarefa é uma ligação maior com a organização mais intensa e assim nós podemos ver nesse ambiente de tarefas os fornecedores os nossos concorrentes nossos clientes e agências reguladoras também e veja só tudo isso pessoal em conexões com a organização e essa conexão que acontece com a organização aí agora pessoal é o círculo completo essa conexão do macro ambiente do ambiente de tarefa ela está temos aí o nosso nível estratégico nosso nível estratégico que faz essa fronteira com o ambiente é é o nível estratégico é quem está pensando como é que está o ambiente como é que está e traçando é linhas futuras para a organização e como chegar lá a partir dessa conexão o nível tático estabelece seus planos setoriais e no nível operacional se estabelece os planos operacionais só para vocês terem uma ideia vamos colocar aqui mas depois a gente vai conversar mais rapidamente uma forma de fazer uma análise ambiental e também uma análise organizacional então nós temos aqui a nossa algumas pessoas eu não coloquei aqui mas algumas pessoas chamam-se aqui de de fofa temos aqui tem esse tipo de análise uma análise ambiental e uma análise da nossa organização na análise organizacional para fazer essa análise vamos botar nessa análise organizacional é o momento em que fazemos analisamos como é que está a nossa organização e assim nós olhamos aquilo que nós temos de mais forte o que que nós temos aqui de mais forte na nossa organização olha eu sou bambam eu sou bambambam vamos supor assim uma panificadora né a nossa organização é excelente para fazer pão massa grossa mas também analisamos também o nosso ponto fraco analisamos o nosso ponto fraco e o nosso ponto fraco pode ser por exemplo para fazer bolo né nós somos assim mais ou menos e tal é e aqui pessoal também são é onde analisamos o que que nós somos bons ou o que que nós estamos deixando a desejar bom dia e a turma de Landry Sales nosso bom dia novamente para Joaquim Pires Landry Sales bom dia bom dia bom dia e aqui mas veja só eu não analiso somente a nossa organização se eu fizer só isso pessoal eu estou olhando só para dentro mas eu tenho que olhar o mercado e o mercado é onde nós fazemos a nossa análise vamos botar até de outra cor é onde nós fazemos a nossa análise de ameaças e oportunidades ameaças pessoal imagine né eu sou uma panificadora mas aí ameaça e está começando a chegar panificadora está todo mundo abrindo concorrência fica terrível né é mas tem oportunidade tem nós temos a nossa panificadora localizada no nosso no bairro mais é onde tem a população então eu tenho uma estrutura perfeita tanto então eu tenho oportunidade de estar aí vamos dar um exemplo para vocês aqui né que aconteceu recentemente no nosso país para ilustrar para vocês o Brasil em 2000 final de 2019 o mundo todo surpreso o Brasil também surpreso com pandemia de covid ameaça muito grande saúde pessoas não poder fechamento de empresas para uma questão de saúde e aí pessoal né a coisa ficou complicada né mas ao mesmo tempo surgiu oportunidade porque passamos aí a desenvolver novas formas de entrega de vendas do produto entrega na casa dos clientes ameaça acontecendo mas ao mesmo tempo surgindo oportunidades veja que pessoal no ambiente sempre vocês vão ter acontecendo analisando sempre vocês vão ter o tempo todo as duas coisas acontecendo ameaça e oportunidade ameaça e oportunidade a questão toda é vocês saberem analisar também os pontos fortes e os pontos fracos para aproveitar as oportunidades muitas pessoas aproveitaram a oportunidade do tempo da covid começaram a produzir máscaras máscara caseira e inventaram novas formas de entrega de produtos nosso bom dia para Nazaré do Piauí também bom dia novamente para Landry Salles e Joaquim Pires e assim aqui demos uma ideia geral aqui dentro tem várias frases escritas para vocês mas isso aqui nós vamos tratar lá no planejamento estratégico que foi só para vocês terem uma uma beliscada motivacional para que a gente possa entrar efetivamente agora no processo de planejamento para quem chegou agora entrou agora nós fizemos tudo isso pessoal para dar uma motivação para vocês da importância que tem no planejamento então agora vamos começar a falar com vocês sobre o planejamento processo de planejamento então olha só vimos lá atrás né que havia muita questão de improvisações sim mas aqui planejamento é substituir é fazer uma substituição de improvisação para ter uma preparação perna é assim que nós elaboramos os planejamentos e como consequência de um plano no planejamento nós temos o plano veja só vocês podem até me perguntar ou questionar se vocês mas fazem sim todos os dias a todo momento vocês estão fazendo planejamento não é isso queridos alunos professor eu estou planejando aqui no banheiro vou pedir para o professor é não é assim lá no ensino médio é naquele momento que você levanta a mão para pedir autorização do professor para ir ao banheiro ou para beber água isso é planejamento mas isso é muito simples claro o planejamento ele vai de questões mais simples até questões mais complexas então na nossa vida fazemos planejamento a todo momento que hora que eu vou dormir que hora que eu vou acordar ah ah eu vou hoje eu vou a noite eu vou para a festa do Halloween né então quando eu chegar na escola eu vou dar um um cochilo para mim da noite não ficar com sono na hora da festa isso é planejamento planejamento meu irmão ah você tem uma namorada você está pensando num plano como é que você vai dar um presente qual é o presente eu vou dar uma vou dar um buquer de flores eu vou dar um anel eu vou dar um brinco eu vou dar um tudo isso é planejamento tudo isso professor mas eu não escrevo isso porque você está fazendo um planejamento mental tá então vocês devem estar pensando aí né nossas aulas vão até o que? lá meados de dezembro provavelmente vocês já estão pensando nas férias não é isso? também isso é planejamento pessoal planejamento olha aí eu quero eu vou para o sítio eu vou viajar eu vou para a casa do meu tio não sei o que e tal é tudo isso é planejamento né mas quando nós pensamos em planejamento nós vamos deparar com várias situações ou várias alternativas nós vamos deparar com várias alternativas e quando nós temos várias alternativas nós precisamos fazer uma avaliação dessas alternativas precisamos vamos colocar de vermelho vai ficar melhor precisamos fazer avaliações dessas alternativas para que eu possa fazer escolhas e fazer escolhas é tomar decisão e assim pessoal nas organizações também isso acontece acontece isso e as organizações pessoal tudo que se faz na organização decorre de um planejamento prévio o professor lá na banca do meu pai lá no mercado ele não faz esse negócio de planejamento que o senhor fala não será que não? pergunte dele se ele não planeja ele está fazendo hoje ele está segunda-feira provavelmente o mercado não está funcionando porque funciona o mercado no interior funciona mais no final de semana mas ele deve estar planejando quais são as frutas quais são as verduras que ele vai comprar para botar lá na banca não vai? é, ele deve estar pensando olha, semana passada o tomate subiu muito o preço não sei o que da cebola não sei o que baixou do outro batou matata ele está planejando isso ah, eu vou comprar x caixa de tomate eu vou comprar não sei o que eu vou comprar não sei o que é, isso é planejamento e isso ele faz o que? é, quando ele está fazendo isso ele está fazendo o que? racionalidade isso é uma vantagem que ele tem e assim a partir desse momento que nós falamos de racionalidade que significa uma adequação dos meios aos fins visados implica que nós vamos estar buscando eficiência e eficácia e assim as organizações são mais eficientes ou são eficientes quando os meios mais eficientes são escolhidos para implementar ações e métodos subjetivos então, pessoal nós podemos dizer acrescentar aquela nossa definição de planejamento tão lembrado que é colocar não sei o que para chegar no futuro então podemos acrescentar que agora o planejamento visa escolher os meios mais racionais para adequar aos fins e assim nós temos começamos a falar agora um pouquinho sobre objetivos então, pessoal quando nós falamos de planejamento nós temos aí a fixação de objetivos e para fixar objetivos pessoal nós vamos ter que saber qual é o rumo a seguir e que vamos ser capazes de orientar para que a gente possa orientar as pessoas nas suas atividades do dia a dia então se nós temos um objetivo nós temos saber qual é o rumo para que a gente possa orientar as pessoas no dia a dia e assim podemos ter dizer que no planejamento requer metas e objetivos para frente é sempre o planejamento está sempre olhando para frente está sempre olhando para o futuro e a partir desse olhar para frente nós vamos ver o melhor meio e a melhor maneira possível para alcançar veja pessoal eu não estou colocando aqui como uma coisa o melhor meio e a melhor maneira possível possível tá guardem bem essa palavrinha aqui do possível porque em administração pessoal nada é 100% certo né então por isso nós vamos buscar as melhores maneiras possível porque muitas das vezes tem algumas situações e que não é possível o professor dá um exemplo aí de uma coisa que não é possível fazer olha no momento pessoal fazer uma viagem para marte tripulada tripulada tá não é possível ou por razões técnicas ou pode ser essa questão de possibilidade ou por razões técnicas ou por razões de recursos e tudo mais então muitas das coisas podem não ser possível mas nós buscamos qual é a melhor maneira para fazer pessoal agora sim vamos ver o que que é realmente o que nós chamamos de objetivo então nós podemos dizer que o objetivo pessoal é uma coisa que a gente é um enunciado que a gente coloca né pra de qual o resultado que queremos mas só que um objetivo ele não é eu quero ganhar um milhão de dólares você pode ganhar um milhão de dólares pode qualquer um de nós podemos ganhar um milhão de dólares podemos mas será que vai demorar 100 anos não então quando nós falamos de objetivo nós queremos saber né qual é o resultado que queremos alcançar mas precisamos saber em que tempo ah professor mas então um milhão de dólares não vai dar pra ganhar esse ano né que nós estamos já em outubro terminando em outubro novembro vem aí só falta dois meses a minha renda meu negócio eu tenho um faturamento só meu negócio tem um faturamento aqui só de não dá pra ganhar um milhão claro então o teu planejamento o teu planejamento ele tá lá obtendo um resultado ah eu quero ganhar cinco mil reais dez mil reais até dezembro pronto aí agora você já tem um tempo determinado né e veja só nós falamos né em um milhão de dólares ou dez mil cinco mil dez mil reais o planejamento tá ligado a números ou valores que eu quero ah eu quero né professor mas no meu planejamento aqui do meu curso não tem valor não mas tem número né você quer saber qual é a nota que você vai tirar não tem a tua frequência na sala é não é só dinheiro planejamento às vezes tem outras questões no meio né e veja só pessoal que ao estabelecer esses objetivos nós vamos estar tendo a possibilidade de orientar de nos orientar e orientar também as pessoas com que trabalhamos para que elas possam é desenvolver suas atividades e agora sim pessoal por que que objetivos é importante na fixação tá dentro da fixação dos objetivos nós temos que ver porque que é importante né esses objetivos pessoal veja só os objetivos né da nossa diretriz certa de uma finalidade facilita o trabalho vamos botar de outra cor porque essa cor vai ficar ruim né ah acabou então tá avisando aqui que o nosso tempo acabou mas nós vamos voltar a falar com vocês na próxima aula e é rapidinho de estar de volta falar sobre essa fixação de objetivos tá bom e aí e aí Obrigado.